A gente desce da van, quando eu olho, a gente tá no Hopi Hari. Eu acho que é, tipo, brincadeira, mas não, a gente entrou mesmo e a gente ia cozinhar no Hopi Hari. Nunca fui ali, mas eu já tinha ouvido falar, né, que havia um parque muito bacana em São Paulo e tudo. E a minha intenção era já de ir, mas pra me divertir, não, pra cozinhar. Bem-vindos a um parque de diversões. E é claro que vocês não estão aqui pra brincadeira. A tarefa de vocês hoje é cozinhar pra um público muito, mas muito legal. Eu tô muito, muito tensa, tô muito apreensiva, porque prova de grupo é um risco enorme. Um grupo inteiro imune e quatro na iluminação. Então, qualquer deslize, a gente pode perder o avental. Mas, antes de falar da prova de vocês de hoje, vamos receber o Marco Zambelli, gerente geral de conteúdo e experiências do parque. Olá a todos. Olá. Bom, Bini. É assim que a gente diz, sejam bem-vindos aqui em Hopi Hari. O Hopi Hari é o único parque no Brasil com certificação internacional ISO 9001. Ele segue rigorosamente as normas da vigilância sanitária. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente se preocupa bastante com a qualidade do que a gente oferece aqui. Nós temos que encantar. Nós temos que nos preocupar com essa qualidade. Desejo a vocês boa sorte e, sobretudo, divirtam-se aqui em Hopi Hari. Obrigado. Meninas e meninos, nossa tarefa hoje é uma tarefa nobre, lúdica. Vocês vão cozinhar para o público infantil. A gente está falando das crianças da Fundação Cafu. Um projeto lindo, super bacana, que atende 750 crianças. 30 dessas crianças e mais 6 monitores estarão com a gente aqui hoje. E a nossa missão é dar a eles um dia muito especial. E vocês, uma refeição incrível e inesquecível. Ah, eu tenho filha, eu tenho uma bebê de um ano e pouco. E para mim foi aquele sentimento de cozinhar como se fosse para minha filha, colocando amor, colocando carinho na comida. Para mim vai ser um aprendizado muito legal, porque, poxa, essas crianças merecem a melhor comida possível. Vocês vão tender a cozinhar dois pratos. Um salgado e um doce. O desafio de vocês vai ser fazer comida saudável para as crianças. Nada com óleo, com muito excesso de açúcar, nem sal. O fato de cozinhar para crianças complica um pouco a situação. A gente não consegue atrair o paladar infantil com nomes pomposos, com ingredientes caros, com nada disso. É só cor, forma e sabor. Quando ela vê, ela já diz, eu quero ou não. Então, vamos formar os times. Vocês vão ter uma hora e meia para cozinhar. Chefe Jacquin, quem são os capitães hoje? Os capitães vão ser os melhores na prova passada. Vai ser Elisa e Jaime. Elisa, vem cá. Time azul. Jaime, vem para o lado de cá. Time vermelho. Vamos começar pela Elisa, que foi a ganhadora da última prova. Por favor, Elisa. Eu quero a Cecília, porque a Cecília faz tratos super bonitos e ela tem ideias ótimas. Fico super feliz que a Elisa me escolhe primeiro. É uma honra, porque ela está montando o time. Vai ser com a equipe que ela considera mais forte. Jaime, por favor. Eu quero uma pessoa que é metódica, organizada e centrada. Flávia. Elisa, por quê e quem? Eu vou escolher a pessoa que eu acho que tem uma ótima mão para o tempero e bom gosto, que é a Helena. Então tá, Helena, vem para cá. Bom, eu quero uma pessoa que tem uma experiência de um outro estado, tem uma ótima organização também na cozinha. Luiz. Luiz, claro. Vem para cá, Luiz. Até agora eu perdi todas as provas de grupo e mesmo assim o Jaime ainda quer trabalhar comigo. Então eu acho que isso mostra que o fato de ter perdido as provas de grupo não foi uma questão minha, mas uma questão de azar mesmo. Então temos um time totalmente masculino, um time totalmente feminino. Luiz, a sua vez de novo, por quê e quem? É muito difícil, eu não sei exatamente, mas acho que eu vou com o Mohamed, porque já tem a Helena que hoje vai se movimentar menos, então o Mohamed é mais ligado aos 220. Ah, sei. Vem se movimentar muito então do lado de cá, por favor, Mohamed. Quando eu chamei o Luiz, eu já havia calculado que a Jamil ia vir para a minha equipe. É? Por quê? Porque eu sabia que eles iam escolher o Mohamed e eu queria a Jamil ir na minha equipe. Pela experiência que ela tem também de temperos também, de uma outra região. Que ótimo, você usou uma estratégia então. Mas foi calculado. Então vem para cá, por favor, Jamil. Apesar de eu e o Jaime a gente ter um conflito de ideias, né? E ele acabou me escolhendo. Pelo fato de a gente ter trabalhado sempre, ter ganhado, eu ganhei todas as provas de equipe até agora. Então, saber que eu trabalho bem em equipe, pô, para mim é muito bom saber. Eu calculei a Jamil porque eu penso que se por acaso a minha equipe perder, a prova de eliminação, ela seria em quatro pessoas. Então a probabilidade matemática de eu sair são de 25%. Se eu estiver com a Jamil, aumenta a minha possibilidade porque ela é o elo mais fraco, ela não sabe cozinhar. Só que a gente não gosta de fazer tudo sempre igual, né? A gente gosta de surpresa, né? Vem para cá, Jaime. Vem para cá, Elisa. Por favor, olhem um para o outro. E aí, depois que a gente escolhe as equipes, como tudo no Masterchef, fala aquela pegadinha do malandro. Troquem seus aventais. A equipe que eu escolhi não vai ser a minha equipe. Que bom. Ou não vai ser muito mais legal assim? Puxa, agora sim. Ninguém achou graça, né? Mas tudo bem, isso faz parte da cozinha. Cozinhar com pessoas que a gente não escolheu. Isso também é parte da prova. Combinado? Ali eu fiquei vendido. É perceptível que eu não gostei. Obrigado, Dona Paula. A gente vai arrasar, hein? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Agora vocês estão prontos para cozinhar? Então vamos olhar a nossa cozinha, por favor. O desafio começa. Cozinhar para crianças é uma grande responsabilidade. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados. Mohamed e Jaime usarão máscaras e todos prenderão os cabelos. Além disso, os competidores precisarão preparar um menu que agrade o paladar infantil e seja saudável ao mesmo tempo. Lembre-se que vocês estão cozinhando para crianças. Quem vota são as crianças. E elas são bem sinceras com os votos. A Jamile vai ficar com a sobremesa, frutas e calda. Pode correr para pegar. Você vai fazer o arroz bem colorido e cheio de vegetais. Você faz a carne e eu vou para os legumes. Tá bom. Beleza? Então vamos aí. Como são crianças, a gente vai partir dessa questão do lúdico. Então conforme a sugestão de todo mundo da equipe, nós vamos fazer uma carinha. O Jaime tem muito esse lado que eu tenho também de escutar a equipe. Então ele sabe se impor, ele sabe comandar e sabe colocar cada pessoa no lugar mais apropriado. A gente é como um corpo, beleza? Tranquilo. O coração não pode fazer o trabalho do pulmão. Então vai ficar cada um na sua função. Eu não quero problema, beleza? Beleza. Tá bom. Uva não, Jaime? Não. Jaime, não? Logo de início, deixei bem claro a minha possibilidade de me movimentar. O acordo é, eu fico parada numa estação e eu tenho que pedir as coisas para as pessoas. Então as pessoas tiveram que ser as minhas pernas. Cecília, não esquece da cebola. Vou pegar para você. Vocês vão cuidar do prato do salgado, beleza? Tá. A ideia da execução eu confio em vocês. Beleza? Tem liberdade para vocês fazerem o que vocês quiserem. Tá. Alguma coisa eu fude fora do controle, eu vou falar para vocês. Mas você pode dar sua opinião. Põe mais uma. A carne também, gente. A carne também. Vou pegar agora. Uma é baby beef e a outra, se não me engano, é contra filar. Vai de que, Cecília? Hã? É angio, gente. Pode ser baby. Pode ser baby. Baby. Tudo bem? Tudo! De onde vocês vêm? Da puta, da puta, da puta, da puta. Um, dois, três e... Já! Já! Você pegou os chocolates? Peguei, tá aqui. Não é fácil agradar o paladar das crianças, porque as crianças não necessariamente gostam de coisas verdes, de texturas diferentes, coisas cruas. A gente precisa ter em mente um meio termo. Não pode nem fazer uma comida natureba demais, nem uma comida junk demais. Tudo bem? Tudo bem. A gente tá fazendo um arroz colorido com almôndegas e a cenoura vai estar crua em palitinho com um molhinho pra criança poder se divertir. E interagir com o prato. E a sobremesa vai ser uma salada de fruta com bem pouquinho de chocolate. Fruta sem chocolate? É, banana combinando com chocolate. E a banana e a uva. E a banana e a uva. Não vai ser uma salada completa. Mas aí vai ser só um pouquinho de calda pra deixar bonito e também conquistar. Porque eu acho que toda criança gosta de chocolate. Sem exagero, porque vai continuar saudável. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou ficar na parte aqui da sobremesa. Mas o salgado nós vamos fazer purê de batata. Vamos fazer um empanadinho de carne, né? Como não tem um frango, a gente vai substituir pela carne. E aí o purê de batata nós vamos procurar servir o prato de uma forma lúdica mesmo. O meu objetivo era de agradá-los não só pelo paladar, mas principalmente pela apresentação do prato. E nós pensamos em fazer um prato com carinha. É simples dela ser executada e atrai muito a criançada. E a sobremesa, nós também vamos trabalhar na parte lúdica. E eu vou usar ingredientes mais frescos. Então vamos fazer um creme com iogurte mesmo. Só iogurte, um pouquinho de açúcar. Coloquei só um pouquinho mesmo de chocolate branco. Aí eu vou fazer como se fosse uma gema de ovo, né? Um ovo estalado. E com as maçãs vamos fazer tirinha como se fosse batata frita. Fiz uma vez na escola e eles amaram. Espero que a molecada aqui adore, que é a mesma faixa de idade, né? Eu preciso de ganhar, porque ganhar essa prova pra mim vai ser uma questão de honra. Não vou decepcionar essa molecadinha, não posso. Beleza, metade da carne tá limpa. A gente já pode começar a processar aqui quando o Flávio liberar. Tô terminando aqui a cenoura, já vou ajudar vocês. Como vocês vão moer a carne? A gente vai moer no processador. Mas não vai ficar um purê? Acho que não. Nunca vi moer carne no processador. Você já moeu carne no processador? Eu já moei, mas não pra fazer almôndega. Ok. Boa sorte. Obrigada. Começa a ficar preocupado que a carne poderia virar um purê, ficar com a textura ruim. Mas o Flávio garantiu que já tinha feito isso, já tinha usado o processador pra moer carne. Se a gente tivesse cuidado na hora de processar, não iríamos ter problema. O que é que eles estão fazendo aqui? Aqui, amôndegas, arroz colorido, palito de cenoura pra molhar no molinho e salada de fruta com chocolate. Com chocolate? É. Espera, acho que não vai combinar, hein? Aqui eles estão fazendo uma carne moída, um purê de batata, alguns legumes, sobremesa. Carne moída, peraí. Carne moída aqui, carne moída ali? É. Às vezes eles estão pensando que as crianças não tem dentro. É bom aí começar moendo a carne pra gente temperar ela e começar a formar, hein? Então vai triturar isso aqui? A gente vai fazer moída? Vai, né? Se for fazer moída, tem que pensar no formato. Só uma dúvida, essa carne é de vocês, time vermelho? Na geladeira não tem dono, meu. É de vocês, já picada? Não, é nossa, cortada. É de vocês? Ah, não, tá cortada, mas é de perguntar, né? Não, não, não sei, ué. As duas equipes tentam montar pratos que atraiam o olhar das crianças e que sejam interativos. A equipe vermelha decidiu preparar um arroz colorido com almôndegas de filé mignon e palitos de cenoura com molho de mussarela de búfala. De sobremesa, eles vão servir uma salada de frutas com chocolate. Já a equipe azul optou por um purê de batata com queijo e almôndegas empanadas. De sobremesa, eles vão fazer um creme de iogurte e chocolate branco que imita um ovo frito e tirinhas de maçã que parecem batatas fritas. Resta saber se os dois times vão conseguir entregar os pratos antes que as crianças venham para o almoço. A gente pensa em fazer a cenoura no prato como um sol, assim, com o molho dentro. Só que quando eu levanto a toalha da bancada e vejo os pratos, são com boquinhas desse tamanho. Então aquilo que a gente tinha idealizado de apresentação foi por água abaixo. Não deve ser assim para servir o prato principal nisso aqui? Isso aqui? Mas é o que a gente tem, meu. Não adianta questionar. Aí a gente... É, não vai dar. Não, vai ter que minimizar. A proporção é a mesma. Você criou uma ideia, só você reduzir isso daí. Você imaginou uma coisa, agora vai ter que diminuir o olho, vai ter que ser tudo proporcional dentro daquilo que... A gente vai ter que cortar na faca, vai fazer um olhinho triangular, vai fazer qualquer coisa desse tipo. Exatamente. Aí não tem nariz, vai ter boca agora. Exato, isso mesmo. A boca... Eu vou cortar no meio, tá Cecília? O tomate. Como no meio? Para fazer a boca. Em vez de ser nariz, vai virar a boca agora. Não, o nariz é mais engraçado, não precisa ter boca. Bota o nariz e dois olhos. Tá bom esse nariz, então. O nariz está ótimo. E a pobreza resolveu o olho? Eu estou pensando que está fazendo experiências. O que você quer fazer? Não faço a mínima ideia. Ela está processando a mozzarela? Eu acho que é, porque é queijo com creme. Nunca na minha vida processei mozzarela de ruta. É isso ou é queijo de carne? O que é isso aí, Elisa? Isso aqui vai ser um molhinho para as crianças... Você quer queijo? Oi? É queijo? É. Qual queijo? Mozzarela de búfala. Nunca vi. Nunca vi. É isso que eu te falo, a gente aprende, aprende e morre burro. É nossa! Carne pronta. Tá temperada já, Mohamed? Já temperada aí? Não, não. Vou começar a temperar agora e vou ver o que a gente vai fazer. Gente, então a carne eu acho que é melhor a gente fazer umas almondegas. Exatamente isso. Isso. Minúscula, Mohamed. A gente monta. A gente monta. É. Nossa, eles vão fazer uma almondega também, gente. Eles vão fazer uma almondega também? Acho que eu tô ouvindo. A equipe de trás já tá fazendo uma almondega. Pode ir, sim. Eu acho que eles ouviram a gente falar. Eu sinto isso. Algo que...